Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Descubra o que são varizes pélvicas e qual o melhor tratamento. Grande parte das mulheres sofre com um problema desagradável, as varizes nas pernas. Além de incomodar esteticamente, elas podem causar dores e sensação de cansaço. Porém, você sabia que existem muitos outros locais do corpo que também podem desenvolver varizes que muitas vezes passam despercebidas a olho nu? É o caso das varizes pélvicas, um problema que atinge de 10 a 15% das mulheres e que traz muito mais dor de cabeça que as chamadas varizes normais. Nesse vídeo, eu trouxe algumas informações sobre as varizes pélvicas e as formas de tratamento. O que são varizes? Em nosso corpo, as veias têm a função de trazer o sangue que está sem oxigênio de volta ao nosso coração e pulmões, para que eles possam oxigenar e continuar a nutrir nosso corpo. Se as veias estiverem totalmente saudáveis, isso é feito sem nenhum problema. Mas devemos levar em conta que a idade, a genética e a má alimentação podem atrapalhar esse processo. As veias saudáveis possuem válvulas pequenas que ajudam na sua função de retornar o sangue ao coração. As varizes são veias mais dilatadas do que o habitual, que acumulam mais sangue do que o desejado. Geralmente apresentam pequenas válvulas danificadas e, portanto, não facilitam a circulação de sangue para o coração. Tendo mais sangue e tendo paredes muito finas, essas veias se dilatam e ficam com sangue acumulado. Elas geralmente aparecem nas pernas, porém também podem aparecer em outras partes do corpo. Quando essas varizes estão localizadas na pélvis, nos ovários e útero, ocorre a síndrome da congestão pélvica. Muitas vezes as varizes pélvicas são acompanhadas por varizes nas extremidades inferiores e nas genitais externas. Grupos de risco Ninguém está isento de sofrer com as varizes pélvicas, porém as mulheres que tiveram uma ou mais gestações são mais propensas a sofrer com esse problema. Isso ocorre porque durante a gravidez as veias pélvicas tendem a se alargar muito, a fim de ter uma boa conexão com o feto. Se essas veias não retornarem ao tamanho normal após o parto, a mulher irá desenvolver varizes pélvicas. Normalmente as varizes pélvicas aparecem em mulheres entre 30 e 50 anos, que tiveram uma gravidez ou mais. O risco aumenta com o número de gestações, ou que tem histórico familiar de varizes em suas mães, avós ou tias. Muitas vezes são mulheres que têm problemas hormonais e distúrbios menstruais, com regras irregulares durante toda a vida. Sintomas A incidência dessa síndrome não está bem determinada, já que é difícil de ser diagnosticada. Muitas vezes as mulheres que sofrem de síndrome da congestão pélvica visitaram vários médicos e até mesmo de especialidades diferentes, porque apresentam sintomas pouco claros. Essas mulheres geralmente apresentam Dores na área pélvica e abdômen inferior, com mais intensidade por volta dos 10 a 15 dias antes da menstruação. Incontinência urinária Perda de urina Inchaço Dor durante o período menstrual Dor nas relações sexuais Sensação inespecífica que é descrita como peso no abdômen inferior Sangramento intenso durante o período menstrual Distúrbios hormonais e de fertilidade Influência das varizes pélvicas na relação sexual As varizes pélvicas podem ser um grande problema para muitas mulheres na hora da relação sexual, já que uma das principais consequências é a dor ao fazer sexo. Algumas mulheres que sofrem com as varizes procuram evitar as relações sexuais sempre que é possível, e isso pode levar a um desgaste no relacionamento. Frequentemente as mulheres aprendem a conviver com a dor, acreditando que é algum sintoma relacionado a problemas na menstruação ou devido a alterações hormonais. Diagnóstico Após suspeita de síndrome de congestão pélvica, diferentes tipos de exames de imagem podem ser realizados para o diagnóstico. Ecodoppler, que pode ser abdominal ou transvaginal. Essa técnica identifica as veias da parte inferior do abdômen e estuda o fluxo através delas. É um teste que não leva radiação e não requer preparação prévia do paciente. Angiografia por tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética para avaliar a vascularização abdominal. Tratamento Se o diagnóstico inicial for confirmado, o médico deverá prescrever medicamentos específicos e analgésicos para diminuir a dor. Caso o problema não seja solucionado, o especialista poderá optar por uma cirurgia ou técnica de embolização. Cirurgia O médico faz um nó nas veias afetadas, fazendo com que o sangue circule apenas nas veias que estão saudáveis. Essa cirurgia necessita de internamento hospitalar e é feita sob anestesia geral. Embolização Colocação de pequenas molas dentro das veias pélvicas que se encontram dilatadas, para bloquear o fornecimento de sangue para as veias e diminuir dessa forma os sintomas. A intervenção dura cerca de 1 a 3 horas e geralmente não é necessário internamento hospitalar. Além disso, pode ser usada escleroterapia com espuma ou outros embolizantes para ajudar na oclusão das veias afetadas. Nos dias após o cateterismo, é normal sentir algum tipo de dor ou febre. Caso isso aconteça, você poderá recorrer a analgésicos e antitérmicos, que irão melhorar os sintomas. Durante o tratamento, é importante adotar alguns cuidados, como usar meias elásticas de compressão e praticar exercícios regularmente para promover a compressão das veias e melhorar o retorno do sangue venoso para o coração. Dicas de prevenção contra as varizes pélvicas Caminhe diariamente por 45 minutos para melhorar a circulação sanguínea. Fuja de roupas apertadas, como calças e bermudas, que dificultam a circulação sanguínea. Evite ficar muito tempo de pé e parada. Além disso, duas ou três vezes ao dia, você deve descansar com pernas ligeiramente levantadas para facilitar o retorno do sangue. Se estiver grávida, durma de lado, pois isso irá diminuir a pressão do útero na veia cava, que leva o sangue para o coração. Fuja de banhos de imersão. O chuveiro é melhor. Uma boa maneira de reativar a circulação enquanto você estiver no chuveiro é alternar o entre água fria e quente. Controle o peso durante a gravidez. Por isso, siga as determinações médicas e uma dieta rica em fibras. Faça exercícios. Procure um médico. Se você apresentar qualquer um dos sintomas ditos nesse vídeo, procure imediatamente um médico de sua confiança. Apesar de não trazer problemas sérios para a saúde, as varizes pélvicas podem causar desconfortos e atrapalhar seu dia a dia e a sua vida íntima. Essa patologia não tem cura, porém, com os devidos cuidados e acompanhamento médico, você poderá viver normalmente. Então, gente, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar. Compartilhe aí com seus amigos, tá? E se inscreva no canal. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus